Fala galera! Última colheita do ano, últimas caixas. Vamos ver quem tira, estou aqui com o grande irmão Gabi. Seguridade. Fazer uma fumacinha aqui, né? Só faz cima aqui. Tirar essa minogueira aí que não tem nada aqui dentro. Entrada de inverno agora. Chegada de inverno aqui no sul, já está os dias frios com 10 graus, agora pela manhã. E aí tem que fazer esse manejo aí, senão as abelhas vão enxergar, está bem bonito. Tem um fumato aí. Aí ó, bastante abelha. Tem bastante mel aqui dentro, então nesse inverno elas... Vou dar uma olhada ali pra ver. É, elas vão estar... Puxando só embaixo nela. É. Por aí. Agora de manhã cedo, são 9 horas da manhã, então elas estão bem tranquilas. Bem propolisado. E essa caixa sempre teve, né? Não vai dar pra tirar ali tão cheio que tá. Tirar ela do meio de bolha. Aham. É, o bom que esse mel agora fica tudo pro... Pro inverno, né? A gente não mexe nela. Que coisa linda, hein? Padrão ou não? Deixa eu dar uma filmada aqui. Será que tá padrão ou não tá? Essa aqui a gente colheu da outra vez, né? Na passada. É. Na passada. Não, na. Retrasada. E aí galera, botar a tampa. Botar a Eternite. Aqui no sul é Brasilite. Tá feito o manejo. Agora só esperar passar o inverno. Tem mais uma caixinha. Essa aqui tá um pouco mais fraca. Essa aqui tá bonita, bastante movimento. E vamos lá pra próxima. Fazer uma colheita. É. Aí galera, essa aqui ó. Essa é uma caixa dos modelos antigos. É. É. O shank. O shank é o nome. Um modelo dela. O shank. Então. A gente fez uma colheita dela. E nós vamos tirar, cortar os favos numa panela. O que tiver pronto. A gente colheu faz uns 30 dias. E agora nós vamos fazer só um raleio dela. Pra tirar o que tiver pronto. Por na panela. E o que não tiver bem pronto a gente vai... Quer uma fumaça não? Não. Por enquanto não. Deixa só... E o que não tiver pronto vai ficar aí. Pra elas. Passar o inverno. Pra lá. E aí. E aí. E aí. Tem bastante mel. Achei que não ia ter tanta mel. Mas não tá todo cheio. Não. Ela na ponta tá faltando. Só naquele eu acho que não. E aí. E aí. Vai levar, vai levar com o cachilho? Não. Eu acho que vão levar o cachilho. É assim, não vale a pena cortar, pra tu ver o que é um enxame forte galera, faz nem deu de fazer 30 dias que a gente colheu o mel dela e olha só, os cachilhos cheios de novo, acho que tá mais cheio que da outra vez, eu acho que tá né, que loucura cara, olha só, coisa mais linda, ele só parecia da outra vez, tava mais grosso né, tava bem mais tempo aí dentro, show de bola, olha aí galera, essa é a vida de apicultor, um trabalha e o outro filma, o pesado fica só pra um, muito zangão? É. Se a gente tivesse colocado com cera ou violada, ele estaria completo, completo, mas como foi só com uma fita, uma tira de fita de cera, ainda elas tão, no fundo da caixa, elas ainda tão trabalhando pra, provavelmente a gente teria colhido bem mais, mais mel. Vamos continuar tirando aqui, daqui a pouco eu mostro o final aí. E aí galera, vamos deixar dois quadrinhos aqui, o mel não tá até pro lado também, olha embaixo da caixa como é que tá. Essa não é uma caixa padrão nossa, essa é uma caixa Schenck que a gente tinha e quando a gente começou a gente deixou ela, e aí estamos deixando dois quadros com mel aqui, depois vamos repor os outros quadrinhos, quando a gente tirar o mel, pra não ficar vazio, pra não colar na tampa, e aí mais uma colheita feita aqui. Aí ó, os favos. Olha só, deixa eu ver esse lado de cá aí ó. Olha a espessura do favo. A grossura. Show de bola galera. Mais um enxame. Aí ó. E vamos pra próxima. Já vamos deixando aí galera, se estão gostando do vídeo deixa o like, se inscreva no nosso canal aí que vai ter muito vídeo de abelha, e sempre o que a gente puder tá ensinando, a gente vai tá ensinando vocês aí. Sempre lembrando galera, quando chegar essa época do inverno, aqui na região sul, quem tiver caixa de abelha, deixe sempre uns dois, três quadros com mel, por mais que elas tenham mel aqui embaixo, isso faz muita diferença, quando chegar a primavera elas não vão estar. necessitada, vai ter bastante, vai ter bastante abelha nova né, porque a rainha continuou fazendo a postura no inverno, por ter alimento, e aí quando chegar a primavera o enxame de vocês vai bombar, ele vai, vai crescer muito rápido e vocês vão colher mais mel. Então esse é o manejo que a gente tá fazendo, a gente tá tirando um tanto de mel que dá pra tirar agora, mas sempre, sempre deixando um tanto pra elas, porque elas precisam. no inverno o néctar diminui na natureza e elas trabalham muito menos também né. Mas é isso aí, vamos lá, pra próxima. Mais uma caixa, essa sim, essa caixa que tá bem forte, tá com duas melgueiras. Aqui faz vinte dias que botemos uma melgueira e depois de encher eu botei outra, mas você vai levar aqui. É, vinte dias que tem uma melgueira cheia, botamos mais uma, pra não enxamear né. Aí vamos tirar uma melgueira com... Já estamos puxando nessa. Meiii... É... Bah, que fumaça! Essa hoje tá caprichado. Aêí, aí só que coisa linda! E aí? Mais um monte aí, pra não ir. Na mão. E aí? E aí? Que coisa linda. E aí? Vamos ver como vai sair de dentro? E aí? E aí? hein? Que tal? Tá bonito ou não tá? Coisa linda, hein galera? Quantos quilos será, Gabi? O cachilho. 2,5 kg cada cachilho. Tá muito bonito esse enxame, é muito, muito forte. E perdemos de colher mel uma vez dele já, que era um enxame que tava em outro local, e a gente não reparou que tinha muito néctar, e quando a gente trouxe ele pra cá, pro apiário ele já tava pedindo melguera já. Vou limpar um pouquinho de postura da maneira, tá rápido. Bastante, pois tudo isso me lembra, hein? É. Deixa eu pegar a minha pedi espalda. É, não, ela é ali, tá aqui. Não, 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 não. Aí galera, pra vocês verem, show de bola, show de cachilho, e aqui ó, rainha pedindo espaço pra fazer mais postura, rainha nova, rainha boa, fazendo postura na melgueira. Tomar um pouco as abelhas aqui, dá uma postura aqui, com muito mel, então esse cachilho vai ficar ou vai ir? Esse aqui vamos levar um pouquinho a postura. Tiramos um pouquinho né? Um tijolo de melo. Tchau. Que loucura da orelha ali. Tem muito mel embaixo. É né? É bom que aqui no sul é muito frio, então praticamente uns dois meses é de temperatura abaixo de 10 graus né, então isso aí pra elas é, pra elas é bom que tem bastante alimento, quando chegar a primavera, elas vão tá bem, vão tá bem firmas. Agora um cachilho quinceira, pra ajudar a melheteceira. Rainha nova é isso aí, muita postura, muita abelha. 不到 de 8 jao depois, 13 segundos que vai vir. Var. 0 0 Terjeira Quanto quadro para a rota? Nove quadro. Nove? Tô de bola galera, vou botar o telhado agora e vamos para a próxima caixa, já mostro para vocês. Próxima caixa galera, vou mostrar aqui o panorama, será que tem lugar para abelha não, os cachorros estão correndo, daqui a pouco as abelhas correm eles, mas olhe o lugar aí pessoal, show não é, uma abelha pegou ela, está se corcorriando. E depois eu pego, aí galera, essa melgueira cheia, aquela fumacinha para as abelhas descerem, acho que essa melgueira aí dá uns 10 quilos, hein? Dá mais? Dá uns 14 quilos. Foi. Para mais. Bah! Olha só galera, que coisa mais linda, deixa eu fazer um close aí Gabi, olha só, lindo, 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 colando embaixo. E aí? É? Vem lá? É aquela sobrinha ali, ó. As abelhas pegaram o cachorro. Essa caixa tá embaixo de um pé de laranja. Tem um oco ali que dá para elas enxamear, dá para pegar um enxame nela já. Olha só, está muito, muito bonito. Fenel bem clarinho. Coisa linda hein galera, só cuidar, é só ter carinho pelas bichinhas que dá certo. Vamos terminar o trabalho. Aí galera, chegando na primeira lida, agora vamos para a próxima, outro lugar para buscar. Chegamos no outro, não é nem uma piária, é um cantinho onde a gente tem abelha. E essa aqui vai ser a última caixa. Mas também nós tiramos, nem sei se tem mel, vamos olhar primeiro. É, tiramos aqui faz um mês, nem isso. Mas como abriu florada de eucalipto, provavelmente que tem alguma coisa. E essa última colheita que a gente fez, nós não colocamos, não colocamos cera alveolada então. Não está toda puxada. É, então ela custa bem mais para fazer o mel, né. A abelha precisa consumir o mel, opa. Precisa consumir o mel para... Olha como é que está o quadrinho. Isso aqui nós vamos recolher praticamente todo, porque tem que remover essa caixa daqui. É, nós vamos ter que tirar essa caixa desse lugar aqui, então nós vamos tirar esse mel aqui. Aqui embaixo ela tem um estoque, depois ainda tem umas três semanas ainda de primavera. E aí... Primavera, de outono. E aí elas ainda conseguem puxar um mel. Ó, mas está bonito. Alguma partezinha não está operculada, mas isso aí não tem problema. Ele não pode estar todo cru, né. E aí o mel não... Ele estraga. Isso aí galera, vamos tirar isso aí e daqui a pouco eu mostro. Então é isso aí galera, está aí eu e o Gabi, terminamos de colher umas melgueiras aqui. Mais melgueiras ali, tem mais aqui. E isso aí, hoje foi só uma tirada de mel, rapidinho. Só um brinquedo. É, só um brinquedo. E agora é esperar a primavera para fazer as colheita grande, né. Ano que vem, agora em setembro, umas 30 caixas para colher. Mas é isso aí ó, essa é a beleza da natureza. Valeu galera, deixa o like aí, se inscreva no canal, que vai ter muito vídeo aí de mel. Valeu!